Atuação VTR, ficar de olho em dois elementos, camisa branca, possivelmente suspeito, entendido? Forte e claro! Eu sei que é o primeiro serviço de vocês comigo, mas pode ficar tranquilo que eu sou totalmente operacional, sou caveira, fui do choque, altamente, altíssimo padrão, pode ficar de boa, aqui comigo o serviço é todo... Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Perdemos, cara! Poxa! Como é que foi isso aí, sub? Calma, jogador! Quem corre é a bola! Bota o menino ali na viatura! Esse sub é diferenciado mesmo, sargento! Bora lá! Bora, levanta! Sou de menor, vum!